MÚSICA Essa música da... Ou seja, não toca essa música aí? Toca? Toca? Toca essa música do show? Eu nunca vi. Uma seleção toda de anos 70, anos 70. Toca nos shows da banda Metrópole? Toca geralmente nos bailes. Nos bailes toca. Quando a prefeitura contrata, você não toca? Não, eu tô aqui. Comigo, meu, meu. Tiro adeus das mãos. Você que tá em casa já namorou ouvindo essa música? Não me entregue a solidão, meu mel, porque eu preciso de você. Meu mel, não diga adeus. Eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor. E pra sempre ser o seu só. Fique nesse amor, quem ama sempre sou eu. Pra você tanto faz, me entrego demais, você me liga. E nesse jogo do amor, quem perde sempre sou eu. Eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor. Eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor. E você me liga. Muito bem. No fim da noite eu queria te ver. E nos teus braços dormir e sonhar. Meu pensamento, meu pensamento buscando você. Tudo pra me arrepender de te deixar. Sucesso. Grande pedacinho. Ah, não. Essa todo mundo sabe. Essa é o pedacinho do primeiro sucesso. Quer ver? Você passou da conta e me tirou do sério. Você fez tudo errado e acabou o mistério. Vamos ver, Daniel. Tô nem aí se vai chorar, tô nem aí, tô nem aí se vai sofrer. Tô nem aí se vai chorar, tô nem aí, tô nem aí se vai sofrer, tô nem aí, tô nem aí se vai doer quando eu não te atender, tô nem aí, tô nem aí pra você. Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer Brilhante como uma estrela Leve louco e sem praça de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Convencível Um pedacinho de todos os sucessos terem Ou depois por assim Se você perder o amor como eu Alguém que você nunca jamais entendeu Se você perder o que aconteceu A um outro alguém esperando você A um outro alguém Na multidão Que vai me adorar Com devoção De novo Alguém É solidão E vai me entregar com o amor O seu coração É venenosa É tão venenosa É tão venenosa É tão venenosa É pior do que cobra Que essa terra O seu veneno é cruel É tão venenosa 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 A sua indivídua É tão venenosa Eu acho que定a você não levou Uh photopsando Caindo no campo Da frente à reira Um vestido velher Bom dispositivo É fechado no quarto Com marca de amor Vai lá Vestido de seda Chora, me liga e implora meu beijo de novo Me dá de socorro Me dá de socorro Chora, me liga e implora pelo meu amor Pede, por favor Quem sabe o dia eu vou te procurar Ali é só, mano, Pauline Marcos Levera Que caúho eu devo seguir Só a má libera eu devo fazer Pra alcançar você E talvez você de volta pra mim Que pesado Ratinho Ganhei um cachorrinho Por nome de Pitoco Caçou inteligente Até estrada e muito louco Só faltava palavras e latir Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos essa esclava É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava Igual pra igual quem sabe a gente não é nada A Índia foi em férias passear Para tornar realidade Quando eu estiver longe de ti Ouça essa canção querida Que eu cantarei só pra você És um pedacinho de minha vida No rádio está tocando essa melodia E a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordará Naqueles doze momentos Será salva É Michel Tenor O Teco do Rossi Quebra toda Michel Quebra toda Michel Quebra toda Michel